A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. E loja online Pitu. Acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Chama, chama, chama! Começou a fuleiragem a partir de agora. Não sabe nem por 100, uma colocada maior. O audiência do Rádio Brasileiro vai espalhando, já tá no ar. Boca aí, escute na rádio afiliada da sua cidade, nas cinco e trinta e sete afiliadas em todo o Brasil. Ou então pelo site na Moção FM. Ai, moção ponto com ponto BR. Hoje é sexta-feira, negada! Uhul! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia! É sexta-feira, chegou! Hoje é dia de passar seis horas no celular cancelando a internet. É sexta-feira. Hoje é dia de jogar sinuca com a corda. É dia, dia, hoje é hoje. Hoje é dia de perguntar pela rosca do padeiro. Carma, hoje é dia. Hoje é dia de dar leite em popa, quem tem dentadura só pra grudar na capa. É sexta-feira. Hoje é dia de tomar sopa em pinico. E de ir pro motel de jumento. E de fazer rali com o carro do ovo. É sexta-feira! Uhul! Chá, 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 tali, acunha, arroca, hoje é dia, chegou! Sexta-feira, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de se apaixonar por cantada de pedreiro. Hoje é dia de fazer pônei desse num pé de mandacaru. Esse! Hoje é dia de levar a mãe de um juiz pro estádio de futebol. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de amarrar cadastro em escada rolante. Hoje é dia de convidar corno pra fazer teste de DNA! É demais, é com todo o gás, catraio! Ih, eu tô alfórica aqui! É aqui com força! E chegando o Zelo Gil, vamos ver agora quem mandou o Zelo! É pressão! Vixe! Tá! Manda o alô pra Caicó, pra Zona Regalado! Chama a minha potência, está na rainha do ceridó! Ela que é administrador do grupo, sorriso no rosto e maldade na mente! Ai, gente, eu me acabo de rir com vocês. Um beijo de Emanuela Baiana, que tá morando aqui no Cambuci há alguns meses. Beijo! Beijo! Que louvo, sua príncipa! Ai, Maria, uma mulher dessa cura até dor de dente, né? É a mulher que veste calça branca naqueles dias, toma água na boca da garrafa e usa coturno pra sambar na cara das inimigas! Moção, boa tarde! Abraço, abraço aí pro povo do Acre, moção! Muita gente ouve você por aqui, viu? Paulo de Brasileia! Chama, chama na grande, Banacre! Obrigado, Paulo! Ele que é o ferante que vendeu as maçãs do rosto de Débora Seco! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas! Quem tem tinta, tá no nome? É outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, calma! Chama na hidrotintas, papai! Noção Notícias! Você bem informado, atenção! Agora a primeira notícia de hoje, Catrinha! Ah, é verdade! O site oferece dicas de beleza com produtos caseiros! É impressionante como mãe tem o dom de transformar qualquer alimento hidratante pra cabelo! É iogurte! É abacate! É óleo de coco! Dá a impressão que mãe carrega uma vitamina na cabeça! Moção Responde! Vamos ver as perguntas que estão chegando nas durdas! Nas durdas! Moção, eu estou precisando da sua ajuda. Tem uma amiga minha que tem uma loja de lingerie. Cada uma mais perfeita que a outra. Meu irmão, já comprei de tudo lá. Meu salado já foi embora e eu tô nesse vício. O que é que eu faço? Me ajuda? Mas, ó, e se tu continuar gastando dinheiro desse jeito com lingerie, não vai sobrar nada pra comprar as torneiras, pra tu pendurar as calcinhas, né? Eu vou aqui agora pra socorro! Ela é filha do Toninho e de jeito que o pai dela é o Vara Tonta. Ela pega a arma! Vou fazer o H, o moído e o lariado. É, se não é o teu fã aqui, é o que eu faço! Ah, tá, hum, bem, valeu! Pega! Oi, oi! Oi, tá chamando! O, 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 o. O, o, o. Alô? É, socorro, de Toninho, é? Aham, sou! Dona, socorro! Meu nome é Carlinho Charlie, E eu trabalho aqui no Achados e Perdidos E se encontra aqui perdido um senhor, uma pessoa, um cidadão, um ser de bem Mas ele tem um pequeno problema na fala Ele é assim um pouco, digamos, funho, tem a voz um pouco opaca E graças ao nosso tradutor do Google A gente conseguiu encontrar a senhora pelos dados que ele passou da senhora Através de sinais Ah, eu... Peraí, porque eu não lembro não Peraí, mãe, quem é da família que é fanho? Que é fanho, que é fanho? Que é... gago, que ninguém entende a voz Quem é isso? Eu não conheço o canal Conheço ninguém na minha família assim não Peraí, como é? Não, não, nem... Ah, socorro, ele tá dizendo aqui, o tradutor tá fazendo sinais, explicando ele tem documento Peraí que eu vou ler o documento dele aqui Isso, se tem documento é melhor E tá dizendo aqui, o tradutor tá de testemunha que o nome do seu pai é Vara Tonta O que foi, mamãe, que a senhora riu do garra que a senhora falou com o tia? Eu vou... eu chamo o meu velho Vara Tonta, o pai dela Oi O telefone é tão caro Vamos conversar se balançando numa rede Ai, morrerão, jovem Eu vou já chamar tudo isso aqui, o que que tu tá pensando? Ivar é Tonta, hein Vai embora, tchau Chame Ivar é Tonta Um cava só, cê Já deu, tchau Chamou de relaxado Eu tô ligado no programa O fenômeno está no Chama, chama Ei, tá entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão Ixi E bate tempo nisso Não, não? Aí sim A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente Não demore, que aqui é vinte e quatro horas, pence! Ahá! Traga já sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento DDD 81-2121-9077 Ou pelo site progressologística.com.br Chama, chama Progresso Logística! Procon do Moção E agora é hora de reclamação, cê tem bronca pra resolver? Mande que eu resolvo, mande por áudio, oito cinco, DDD 9984-6969 Vai, a cunha tá, ele chama a rocha Moção, aqui quem fala é a Glaucia, motorista de aplicativo A minha dúvida é, quando o passageiro solta a pão dentro do carro, o que que a gente faz? Não crê em quem? Fia, você tem que agradecer Um passageiro desse vale ouro Troca teu carro, a gasolina, troca esse teu carro, o etanol E pega um carro movido a gás Aí pegando um passageiro desse, tu ganha muito mais dinheiro na corrida Segunda parte do Moção Notícia, aqui você por dentro, feito pavio de vela Informação é que começou na praia, a terceira já de hoje, a segunda parte, catraia A Greti afirma que superar problemas é como escapar do inferno Ah, Maria, então ela já deve ter tomado injeção de benzetacil, eu tenho certeza, porque... Só quem já tomou benzetacil, sabe o que é ir no inferno e voltar Última de hoje, catranha Larissa Manoela diz que cresceu e nem percebeu Ai, ai, você percebe que cresceu quando descobre o que é que realmente Maria Chiquinha foi fazer no mato Tchau, 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 tchau Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cartáfio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto Chama, chama na Pitu, papai! Vou ligar pra verinha Ela tem um restaurante Pois é, Lula E ela é conhecida como cara de prato Cara bem pequenininha Vou ligar dizendo que ela precisa aprender o suteco paulista, meu Alô, meu E aí, trota E aí, meu velho E aí, olha aí Olha aí, olha aí Alô É a verinha que tá falando, meu? É, quem tá falando? Ah, verinha, quem tá falando é o Marco Marco? Ô, dona verinha É o seguinte, a gente é da FIFA Vai muito paulista pro norte e nordeste também, meu Aí eu queria ver como a senhora tem aí um restaurante Ver se a senhora conseguiria aprender um outro idioma, um sotaque pra atender um paulista É, vamos lá começar algumas palavras pra você treinar, verinha É, se um cliente paulista entrar no teu restaurante, deixa a porta aberta Como é que o senhor diz pra ele? Fecha a porta Enrola a língua, verinha Assim, porta Porta É, agora, você quando sai do restaurante, o pessoal do nordeste pega uma quentinha Aqui pra nós, paulista, em São Paulo, é marmitex É verdade, marmitex 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 Pô, verinha, em nome da FIFA, aqui da Central dos Paulistas A gente quer agradecer, mano, rachando o bico, tá ligado? Queria perguntar se você não tem algum apelido pra gente pôr aqui na tua ficha Você tem um apelido? Sim Não Ah, fala a verdade, meu Tu não é cara de prata, carona redonda Vai tomar no filho da peste, corno, filho da babórica A babórica da sua mãe e da sua irmã, filho da peste Filho de quem, da babó? Filho de quem, da lona Babórica da doença A hora do moção O fenômeno está no hora Ei, tá pensando em viajar? Chama, chama Guanabara Essa é potência E lhe leva pros quatro cantos do Brasil É isso mesmo Pode escolher o lugar, minha potência Olha, das principais cidades do Nordeste pra São Paulo Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Santos, Ribeirão Preto Mais uma ruma de destino Que a Guanabara te leva com todo conforto e segurança E fique tranquilo, minha potência A frota é mais moderna e arrumada do Brasil Segue todos os protocolos de saúde É tudo limpinho Tem álcool em gel E o uso da máscara é obrigatório durante toda a viagem Exatamente, doutor Garanta já a sua passagem Através do site aplicativo Ou agência Guanabara mais próxima da sua cidade Verdade Tá querendo viajar? Vou repetir Chama, chama Guanabara Essa é fenômena Zap Zap do Muzão Chama, chama, chama Muzão, seu príncipe Te adoro Um beijo no seu coração Cheiro na panturrilha, sua fenômena Obrigado pela audiência Célia que é administradora do grupo O diabo veste prada Mas nós veste vinte e cinco Essa bichinha aí é bem boazinha, né? É uma príncipe, mamãe Meu aro, bem borrachinha Salve, Muzão Manda um alô aqui pra Nascimento Silva de Olinda Eu chego a me peir de tanto rir com tuas piadas Dá-lhe potência Chama 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 na grande Chama, chama na grande, papai Tem cuidado com o problema de vedação, né, garota Ele soca os gás E quando dá Um abraço, minha potência Homem mais estourado que plástico bolha Ele que tá mais amarelo que urina de antibiótico Boa noite, Muzão Aqui é de Abaitetuba, no Pará Toda noite Meu esposo só dorme quando ouve você Mande um alô pra gente aqui Estamos aguardando Aí, esse casão vinte Obrigado pela audiência Também do Pará Aqui chega tudo Bom dia, boa tarde Boa noite Tc fica mandando vinte e quatro horas por dia Ela que o marido sabe É mais difícil que traduzir letra de médico de ressaca Agora que eu vou ligar Chama, chama, eu vou dar pra gente da paz E falando isso, paz é igual a calcinha Não deixe que qualquer um tire a sua Agora, se você quer ficar em pé Toma um café assim, maratá Pra você ver Hora do café, aquela hora que você anima Aquela hora que você tá pensando nas coisas Hora de bater assim um papo Hora do cafezinho sagrado Seja na empresa, seja em casa No dia a dia tem que ter um cafezinho A linha mais completa do Brasil a maratá Tem qualquer sabor Tem do jeito que você quiser Tem ele a vácuo Tem ele descafeinado Superior, tradicional A linha mais completa Produzida com os melhores grãos É maratá Por isso que todo dia eu vou tomar Eu tomo pra acordar Pra trabalhar Café maratá O melhor café que é Eu digo que eu vou ligar pra Tânia Dizendo que ela fez uma inscrição Pra lutar MMA Aquelas lutas, né Tão lutador brasileiro Atualmente, doutor Luta de corpo e alma Eu vou ligar O apelido dela é pamonha Mamonha Opa, Tânia Tudo bom? Tudo bem, eu tô bem Quem é? É sobre um campeonato Que vai ter uma inscrição Que vocês fizeram aqui É pra um campeonato de MMA De luta, não sabe? Pode cancelar essa inscrição Porque não foi feito não Tânia, como foi sua preparação? Você já brigou com o vizinho? Já bateu nela? Já arengaram? Discutiram? Não Porque era o cabelo? Não, a gente se dá muito bem Aí Tânia, eu vou ver o que dá pra fazer por você Você não quer encaixar, não? Encaixar o que, senhor Zé? Encaixar você na luta Pra subir no ringue Pra trocar uns tapas Eu não luto não, senhor Eu não sei nem dar um murro numa pessoa Ah, Tânia, mas é difícil Porque agora eu vou ter que falar, Tânia Aqui com o minotauro, o minotauro Os pães Eu vi que o meu fã E tô com o meu chefe Aqui só um pouquinho Ei, tem como cancelar a inscrição de Tânia? Foi a minha ameata, hein? And now Bruce Luton! Ai, eu tô aqui meio com raiva Se não conseguir cancelar, Tânia Vai, infelizmente, vai ter que lutar Não, mas agora era só o que me faltava Eu vou lutar no chão Ai, o mais difícil, Tânia Foi o locutor do MMA Decorar seu nome inglês Pra lhe chamar de pamonha Antes da luta Não, ninguém me chama de pamonha Ah, vai se lascar, filha da p... Vai É pamonha, sim, diz-me, gostei Vou chamar de novo não Pamonha, chamou de novo pamonha Vamos ver se ela aceita a luta Quem é? Eita, tu tá com a voz bem fininha Igual de Anderson Silva Vai pamonha Quanto é o quilo da pamonha, hein? Não fica passando troca Pra casa dos outros não Que a pessoa tem o que fazer, sabia? Ai, ninguém disse que mãe é Que mãe é uma mulher direita, viu? Ela pode ser direita Mas você não é seu cachorro Olha, não vai dar pra lutar amanhã Porque Márcio King Kong Diz que ela é esta com jica, viu? Ai, vai se lascar, filha da p... Cachorro Que... Márcio que é King Kong A quem? A Gilane A porra, o Bruno Vem embora Já sai na hora Vem, mas você nada de ar Vai, 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 vai Continuar colherão Vilano VI E a Lilane Por aqui é um K É um B É um O Vísido E a ambiente É a bolsa E a boca O que era? A boss é o cathedral A mão é A mão é e A mão é A mão é A mão é A chamar é